Oi gente, vamos falar de dinheiro? Então, muitas pessoas acabam encontrando o meu canal no YouTube ou o meu perfil no Instagram e são pessoas que têm interesse em seguir carreira de aconselhamento genético e essas pessoas me perguntam mais ou menos qual que é a média salarial do aconselhador geneticista. E aí eu postei um story no Instagram pedindo para as pessoas compartilharem quanto que elas ganham, se elas trabalham com aconselhamento genético, só que o meu perfil e o meu canal são muito pequenos, então infelizmente eu não recebi nenhuma resposta, mas eu pensei, eu tenho algumas ferramentas, algumas informações que eu posso passar para as pessoas e eu vou fazer um vídeo então para falar um pouquinho sobre essas coisas e com esse vídeo também, se você trabalha com aconselhamento genético, eu pensei, se você está vendo esse vídeo, coloca aqui nos comentários, né, o seu salário, se você não se incomodar ou se você tiver alguma ideia de quanto que o seu colega ganha e ele não se incomodar de compartilhar isso, para a gente poder ter uma ideia de quanto que as pessoas que trabalham com aconselhamento genético no Brasil estão ganhando. Eu pensei em dividir esse vídeo em duas partes, então a primeira parte eu vou falar um pouquinho do caso no Brasil e na segunda parte eu vou falar um pouco do salário dos aconselhadores no resto do mundo, mas mais especificamente nos Estados Unidos e mais especificamente no Reino Unido, que é onde eu tenho mais contato, mais informação. Até porque não é muito tarde para você mudar os rumos da sua vida. Então, a primeira coisa que eu tenho para compartilhar com vocês é esse site, o Glassdoor, que você pode ter uma ideia dos salários para alguns empregos, algumas vagas, e eu estou gravando esse vídeo, então, em outubro de 2023. Por enquanto, não tem muita informação quando você pesquisa geneticista, ou aconselhador genético, ou aconselhamento genético, ou conselheiro geneticista, mas no caso tinha essa vaga aqui, então alguém que trabalha na Mendelex disse que o salário dela é de mais ou menos R$3.500. Prestem atenção aqui que é baixa confiança, então a gente só tem o salário de uma pessoa. Se você pesquisa por geneticista, então você encontra que a faixa de salário base é de R$6.000, também com baixa confiança. E se você pesquisa especificamente por cargos de biólogo, aqui a gente já tem uma confiança muito alta, então significa que muitas pessoas contribuíram com o salário dela no Glassdoor. E, então, a média salarial para os biólogos é de em torno de R$8.000 no Brasil inteiro. O salário base é em torno de R$2.000 a R$5.000, e outras remunerações têm uma média de R$4.800. Isso inclui, então, bônus, comissão, gorjeta e participação nos lucros. Mas, então, a média salarial de biólogos é um pouco mais confiável, de acordo com esse site, e seria em torno de R$8.000, de acordo com o Glassdoor. E, de novo, eu olhei esse site em outubro de 2023. Então, fica aí uma opção, uma ferramenta para vocês olharem no futuro também, né? Para irem acompanhando como que esses números vão mudando. E lembrando também que se você trabalha, você pode dar feedback da sua empresa no Glassdoor, falando um pouco do seu salário, falando de como que é trabalhar ali, e falando também de como que é a entrevista. Então, se você fez uma entrevista de emprego e você não passou, mas você lembra de algumas perguntas que tem lá, você pode compartilhar nesse site também. Outra coisa que eu tenho para compartilhar, não é uma ferramenta, não é uma dica, é mais para vocês, que são biólogos. Existe o Conselho Regional de Biologia, né? E lá, no site deles, vocês podem ter uma ideia dos honorários que são sugeridos. Então, eles comentam aqui, né? Tem um caráter sugestivo, não tem força legal, mas eles sugerem que uma coisa que seria justa, então, seria um salário ali de 8 mil, que é relativo a seis salários mínimos vigentes. E aí eles falam, né? Afim de que não se perpetue a distorção existente no mercado de trabalho. Então, é isso. Se você é biólogo e você quiser compartilhar aqui nos comentários também, mesmo que você não trabalhe com aconselhamento genético, compartilha aí se você acha que recebe um salário justo, se está perto aí do... Isso aqui deveria ser o piso salarial, né? Então, a pessoa deveria receber 8 mil reais como piso. Então, se você tem mais experiência, se você está há muito tempo naquela empresa, se você faz tarefas que só você pode fazer, então, talvez você devesse receber ainda a mais do que 8 mil reais, né? Então, se você quiser compartilhar um pouquinho a sua impressão, o seu salário aí embaixo, fica à vontade. E aqui embaixo também tem uma tabela de referência de honorários com sugestão do valor mínimo da hora de trabalho. Então, se você trabalha por hora, e você, no caso do aconselhador geneticista, tem um mestrado, né? Então, o recomendado seria que você recebesse 217 a hora por aquele trabalho que você está prestando para aquela empresa. E aqui eu tenho duas coisinhas para compartilhar. A primeira é que eu tenho uma colega que compartilhou o salário dela comigo há um tempo. Ela não está mais trabalhando no mesmo lugar, mas ela tinha compartilhado comigo que recebia em torno de 3 mil reais por uma jornada de 40 horas de trabalho. E ela já era formada em aconselhamento genético, ou seja, isso em São Paulo. Então, um valor bem baixo, né? Considerando que é uma pessoa que passou ali uns 4, 5 anos na faculdade para conseguir o diploma de bacharel em biologia, biomedicina, o que for. E mais 2 anos fazendo um mestrado para ganhar 3 mil reais. A segunda coisa que eu tenho para compartilhar é que eu trabalhei uma época no Brasil para uma dessas empresas que faz testes diretos para o consumidor. Então, eu disponibilizei duas ou três tardes por semana para trabalhar com eles. E aí, a consulta demorava 45 minutos, né? A pessoa, o cliente, pagava 100 reais. E desses 100 reais, eu recebia 60. Eu não sei o que vocês pensam quando vocês ouvem isso, até que, a princípio, parece um valor bom. Mas eu não ganhei nenhum dinheiro com isso, porque eu não abri uma empresa. Então, eu gastei dinheiro contratando uma contadora para me ajudar a entender as coisas todas. Então, eu gastei dinheiro com o contador e o contador me explicou que eu tinha que pagar um imposto chamado ISS. Então, basicamente, todo o dinheiro que eu ganhei, eu paguei imposto. Então, para mim, não valeu a pena, mas eu não disponibilizei muitas horas do meu dia para essa empresa, porque eu ainda estava estudando. Eu não abri a minha empresa porque eu não tinha pretensão de abrir uma empresa, de abrir uma clínica. Então, se você quer seguir essa rota, pode ser que para você vale a pena, se você tem mais horas para disponibilizar para aquela empresa, né? Trabalhando, assim, como terceirizado, ou se você pretende abrir a sua clínica. Então, pode ser que para você vale a pena, mas para mim não valeu, porque tinha semanas que ninguém marcava consulta, então eu deixava o meu horário livre ali para trabalhar com eles e ninguém se consultava. Então, tinha semana que eu não ganhava nada, mas o imposto eu ainda tinha que pagar, eu não sei se era cada mês ou se era cada trimestre. Mas o imposto eu sempre tinha que pagar e ele era fixo, então, basicamente, todo o dinheiro que eu ganhei trabalhando para essa empresa, eu usei para pagar imposto. Então, eu acho essa rota, assim, de você tentar fazer o seu nome sozinho muito difícil. Então, a rota seria tentar trabalhar nessas empresas aí, que talvez acabem te pagando 3 mil, 3 mil e 500, mesmo depois de formada. Pelo menos até você fazer o seu nome. E ainda falando do Brasil, se a gente não tem acesso aos salários das pessoas ali pelo Glassdoor, porque elas trabalham no serviço particular, uma das coisas que a gente pode fazer para ter uma ideia do salário das outras pessoas é entrar no Portal da Transparência. Então, você pode pesquisar o Portal da Transparência e o nome do seu estado. Então, nesse caso, a gente pode ver aqui no Portal da Transparência, no estado de São Paulo, o salário das pessoas com o nome Marcela. Então, aqui vocês podem ver o nome da pessoa, o cargo dela e o salário dela líquido. E vocês também podem ver o salário das pessoas, né? Existe o Portal da Transparência na USP também. Então, se você sabe que tem alguém ali que trabalha com aconselhamento genético, ou você quer ter uma ideia do salário dos professores, para ver se você quer seguir a carreira, não de aconselhamento genético em si, mas seguir uma carreira que depois te permita trabalhar na universidade, porque o salário dos professores é bem bom, vocês vão ver. Isso aí vai te dar uma ideia também. Então, aqui a gente tem uma lista de pessoas com o nome Marcela, que trabalha na USP. Aqui tem a função delas. E aqui tem o salário líquido delas. Agora, vamos falar um pouquinho sobre os cargos de aconselhamento genético fora do Brasil. Maestro, Mille, coloca uma música aí, por favor. Piadas à parte, parece que tem muita vaga nos Estados Unidos, e no Reino Unido também. E a impressão que me dá é que as coisas já são muito mais bem regulamentadas e mais bem descritas lá. Então, uma coisa que vocês podem fazer, primeiro de tudo, é ir no LinkedIn e procurar por Genetic Counselor. E aí vocês vão ver várias vagas, eu não vou nem ficar entrando nelas para mencionar muita coisa, mas já aqui, algumas delas, elas colocam a faixa salarial. E aí, a minha dica para vocês é que, geralmente, essas vagas, elas pedem não só o aconselhamento genético, o mestrado em aconselhamento genético pronto, eles pedem, geralmente, um mínimo de dois anos de experiência e que você seja Board Certified. Então, depois de você se formar, você aí trabalha uns dois anos, e aí você faz essa prova, que eu acho que agora está em torno de 900 dólares, dura quatro horas, tem 200 questões, e aí, depois que você passa nessa prova, você é considerado uma pessoa competente o suficiente para trabalhar onde você quiser, independentemente, como aconselhador. Então, geralmente, essas vagas, elas querem alguém já com experiência, mas é isso, você pode ganhar 60 mil dólares, a partir de 60 mil dólares ao ano, algumas aqui de 90 mil, mas, de novo, se você olhar ali, você vai ver que eles querem alguém licenciado, né, com o mestrado já completo, com certificação e mínimo de dois a cinco anos de experiência, bilíngue, né, esse tipo de coisa que, enfim, todo mundo gosta. Mas é isso, quando você vê alguns empregos, assim, que parecem pagar muito bem, geralmente, eles vão querer alguém já com experiência, não é alguém que acabou de sair da faculdade. Aqui nós temos um, né, de 116 mil, mas é na Califórnia, então, um lugar bem caro de se morar, mas é isso. Se você olhar aqui também, eles querem o mestrado e a licença específica na Califórnia para trabalhar como aconselhador. Se você tem interesse em trabalhar no Reino Unido, a minha dica para você é esse site, do NHS Jobs, e aí você pode pesquisar aqui por genetic counselor. Praticamente, acho que todo mês eu estava vendo uma vaga nova no Reino Unido, então, Reino Unido, eu acho que é um ótimo lugar para você trabalhar como aconselhador também. Aqui, no caso, vocês podem ver algumas vagas que tem agora, no caso aqui tem esse de Birmingham, que começa com 50 mil, indo até 57 mil, os outros não têm o salário descrito, está de acordo com a experiência, mas abrindo essa vaga aqui eu posso dar alguns detalhes sobre a minha experiência. Então, quando você vê um trabalho divulgado lá no NHS no Reino Unido, ele sempre tem essa faixa salarial aqui, e esse negócio chamado Agenda for Change, que vocês podem ter uma ideia de quanto que vai ser o salário de vocês. Eles também querem, geralmente, pessoas experientes, você tem que ter o mestrado terminado, e depois disso você tem uns dois anos ali de experiência. Então, no caso, eles querem alguém que seja registrado no GCRB, que é o Genetic Counselor Registration Board, então, é a mesma coisa aqui nos Estados Unidos, só que, enfim, o board britânico. E agora não tem nenhuma vaga para recém-formados, mas é por isso que eu chamei a atenção para vocês com relação a essas coisas aqui. Eu já tinha visto vagas anteriormente para pessoas que acabaram de se formar, então, é o que eles chamam de Pre-Registration Genetic Counselor, e essas vagas, elas começavam no Band 6. Então, quando você acaba de se formar e quer trabalhar com aconselhamento genético, as vagas, geralmente, para aconselhadores pré-registro é de 35 mil libras ao ano a 42 mil libras ao ano, e aí eles falam que depois que você se registrar, você vai subir para a banda 7, então, mudando o seu salário de 43 para 50 mil libras. E aí, se você converte 35 mil libras ao ano para reais, em torno de 215 mil reais ao ano, mas outra dica que eu tenho para vocês é esse site, né, o Salary After Tax, que te dá uma ideia de quanto que você vai ganhar de fato depois de tirar do imposto que você deve, né, então, se você ganha 35 mil libras ao ano, o que você vai levar de fato para casa a cada mês é 2.300 libras por mês. E esse site é legal também porque ele te dá uma ideia aqui do salário mínimo e do salário médio, então, considerando que você ganha 35 mil depois de um ensino superior e um mestrado, né, e o salário médio ali no Reino Unido é de 33 mil, eu argumentaria que ainda é um salário meio baixo, né, mas enfim. E a última dica que eu tenho para vocês é esse site, que é o Numbil, que te dá uma ideia do custo de vida em cada cidade. Então, naquele caso, em Birmingham, você pode, né, digitar a cidade que você quiser, mas no caso, eu botei aqui só o artículo de exemplo, imagina que vocês ganham 35 mil libras ao ano em Birmingham, mas aí você pode ter uma ideia dos seus custos mensais, sem contar o aluguel, em torno de 800 libras, eu não sei como o verdadeiro é isso, eu só estou olhando o site, mas é bom para te dar uma ideia. E aqui embaixo você pode ter uma ideia também de quanto que seria um apartamento fora do centro para uma pessoa, né, e no centro da cidade, 900 libras. Então, imagina que você gastaria aí de aluguel 900, mais 800 para, enfim, custos de energia, para sobreviver, comida, sei lá, e o seu salário, então, por mês seria 2.300. Ah, sim, e para quem não sabe disso ainda, se você vira uma página assim toda em inglês e você não sabe ainda como traduzir, se você estiver usando o Google Chrome, aqui em cima tem esse ícone e você pode clicar para traduzir essa página para o que você quiser. Então, no caso aqui, você pode fazer com que a página inteira fique em português. Então é isso, espero que as informações tenham sido interessantes, desculpa por não ter muitas informações do Brasil, mas como eu falei, eu não cheguei a trabalhar como aconselhadora num contrato fixo em alguma empresa no Brasil para dar mais ideias, eu não recebi muitas respostas. Então, se você trabalha com aconselhamento genético, de novo, comente aqui embaixo para dar uma ideia para as pessoas. Essa, obviamente, é a minha visão e é claro que é enviesada, eu saí do Brasil porque a minha experiência no Brasil não foi boa, então se vocês trabalham no Brasil e a sua experiência é boa, então compartilha aqui para não assustar as pessoas que estão querendo seguir a carreira de aconselhamento genético. E por isso que eu botei aquelas informações ali no final também, não é porque você vê uma vaga no LinkedIn ali que parece que tem um salário absurdo e maravilhoso, que necessariamente você vai levar muito dinheiro para casa, porque pode ser que boa parte desse dinheiro seja tomado ali por imposto antes de você receber, ou então o custo de vida naquela cidade é muito alto também, né? Mas é isso, espero que as informações tenham sido interessantes e eu vou ficar muito feliz se a gente conseguir alguns comentários interessantes nesse vídeo. E é isso, esse vídeo também eu estava querendo compartilhar algumas ferramentas com vocês para que vocês possam usar no futuro, então lembrando de novo que eu gravei esse vídeo em outubro de 2023, então eu espero que daqui a alguns anos lá no Glassdoor a gente veja mais clínicas de aconselhamento genético, contatando aconselhadores geneticistas e aí a gente possa ter uma ideia mais dos salários ali das pessoas que elas estão contribuindo para os sites e ver mais vagas de aconselhamento para aconselhadores geneticistas no Brasil também lá no LinkedIn. E é isso, né? Todos nós adoraríamos ver também que os salários tivessem, fossem salários mais justos, né? Em torno ali de uns 8 mil no mínimo e também eu adoraria ver vagas no LinkedIn que já tivessem o salário ali, porque uma das coisas que eu mais mais me irritava no Brasil era ver vaga que não tinha nenhum salário e aí você entrava em contato com a pessoa para saber antes de gastar o seu tempo se inscrevendo naquela vaga e aí a pessoa dizia que ia ser divulgado durante o processo seletivo, tipo como se a gente tivesse que ficar perdendo o nosso tempo da nossa vida para depois descobrir que é um salário me churuca, sabe? Então é isso, estou compartilhando umas ferramentas com vocês, espero não ter assustado muito ninguém, mas é isso, antes da gente tomar qualquer decisão na nossa vida, especialmente assim com relação à carreira, é muito bom que a gente tenha informações e enfim, amor pela profissão não vai pagar as suas contas, né? Então é muito importante que você tenha noção de que você pode acabar recebendo ali uns 3 mil reais, 4 mil reais depois de 4 anos de faculdade mais 2 anos de mestrado. E uma coisa que eu encorajo vocês a fazer também é se vocês forem seguir a carreira de aconselhador, se tiver um jeito de vocês entrarem em contato com uma pessoa que vocês sabem que trabalha com isso, em especial na sua cidade, no seu estado, se você pretender ficar ali, tentar entrar em contato com a pessoa para ter uma ideia de quanto que ela recebe, porque isso pode te dar uma ideia de quanto você vai receber no futuro também. Eu decidi fazer um adendo a esse vídeo porque o canal Tempero Drag acabou de postar um vídeo falando um pouquinho sobre basicamente quem que é contratado. E aí eu achei bem interessante, eu vou deixar um trechinho aqui, mas eu sugiro que vocês vejam o vídeo para que vocês possam pensar um pouco, porque isso é uma coisa que afeta também o ramo do aconselhamento genético. Ao entrar em um espaço de poder, algumas pessoas impedem que pessoas diferentes tenham acesso ou sucesso dentro dessa estrutura. A forma com a qual os cargos são divulgados, quem contrata quem, quem promove quem, como os currículos são analisados, tudo isso é levado em consideração na hora de fazer a contratação. E existe um viés mais ou menos consciente, como a Cida vai mostrar no trabalho dela, que privilegia os iguais que já estão nos espaços de poder. Então, no caso do Brasil, imagina uma empresa, um serviço público ali que divulga uma vaga para aconselhamento genético, só que quem que vai ser contratado no momento em que eles, um dos pré-requisitos é inglês fluente, ou quando um dos pré-requisitos é um mestrado que não tem bolsa. Quem é que consegue entrar nesse mestrado para começo de conversa na USP, e quem é que consegue sair desse mestrado depois de um curso de dois anos sem bolsa para ajudar. E eu queria fazer um adendo também para não passar a impressão de que procurar um emprego nos Estados Unidos e no Reino Unido é a resposta para todos os seus problemas. Como eu falei, eu tenho mais experiência no Reino Unido e eu percebi uma coisa parecida. Então, se a gente olhar aquele emprego que eu mostrei antes, né, no NHS, no Reino Unido, é uma vaga para alguém que precisa ter experiência, mas eles colocam aqui, né, então o candidato tem que ser registrado no GCRB. E eu vou deixar alguns e-mails aqui para vocês terem ideia, porque eu sou formada no curso da USP, né, então eu tenho um mestrado em aconselhamento genético, mas é um mestrado no Brasil. Então, não é nos Estados Unidos, não é um mestrado no Reino Unido. E aí vocês vão ver aqui um e-mail, basicamente eu perguntando para o board americano se eu poderia fazer a prova, eles disseram que não. Eu perguntei para o GCRB, que é o board britânico, se eu poderia ser registrado, eles disseram que não, porque eles não avaliam cursos que não são os cursos britânicos. E aí eu perguntei para o board europeu, e aí eles disseram que não é uma questão do meu curso ser reconhecido ou não, mas eu teria que ter cinco anos de experiência em aconselhamento genético para me inscrever no board europeu. E aí, se você estiver procurando emprego no Reino Unido, você vai ver na própria vaga, eles vão falar que são um Equal Opportunities Employer, ou vai ter alguma coisa parecida. Então, aqui eu fui no site deles, e vocês podem ver que eles falam sobre inclusividade, né, eles falam que não, eles não discriminam os candidatos com base na idade, em sexo, gênero, religião, raça, orientação sexual, mas se você pensa, quem que vai conseguir fazer um curso que, de fato, vai ser reconhecido, né, quem que consegue fazer aquele curso que eles reconhecem? Por exemplo, o curso de Manchester é um curso de um ano, mas custa aqui 32 mil libras, que em reais é 195 mil reais. Então, só para atrair um pouco a atenção de vocês e fazer vocês pensarem, por mais que a gente não tenha muito poder para mudar essas coisas, até no Reino Unido, com relação a empresas e a serviço público que supostamente dizem que não vão te discriminar com relação a raça, religião, gênero, essas coisas, quem de fato vai ter condições de fazer o mestrado no Reino Unido? Porque se você não fizer o mestrado no Reino Unido, você não vai conseguir competir com aquelas pessoas, né, não só falando do visto, porque aí quando uma pessoa que é menos qualificada que você, mas ela se inscreve ali, ela não precisa de visto, é muito difícil para você e para o empregado, né, empregador, justificarem fazer todo aquele processo para dar um visto para você, sendo que tecnicamente falando tem uma pessoa ali que pode preencher aquela vaga. Então, eu achei esse vídeo do Tempero Drag muito interessante, eu acho que é bom para vocês que estão considerando seguir nessa carreira, saberem que existe isso, né, não só no Brasil, quanto no exterior, vai ter pequenas barreiras ali que não são explícitas, que vão impedir com que você consiga um emprego com tanta facilidade, por mais que você consiga tecnicamente ter os pré-requisitos. Sempre parece que vai ter uma pessoa ali que é um pouquinho mais qualificada que você. E é por isso que se você olhar, muitas pessoas que estão no aconselhamento genético são mulheres, brancas, mulheres porque por algum motivo a genética atrai muita mulher para essa área, né, então muita mulher branca de classe média alta e, enfim, lá nos 20, 30, 40 anos. Então, qual que é a conclusão desse vídeo? A primeira é que se você acha que você vai ganhar dinheiro com aconselhamento genético, não vai, não é fácil de ganhar dinheiro e se você mora no Brasil e você pretende continuar no Brasil, a minha dica para conseguir um emprego é fazer contatos, fazer amizades, porque a minha experiência é que, pelo menos em São Paulo, era difícil de conseguir emprego e eu acho que o jeito mais fácil de conseguir emprego é pedindo para alguém te indicar. Eu me inscrevi para algumas vagas, ninguém nem respondia e, então, a minha experiência em São Paulo foi bem ruim de, enfim, não ter resposta das pessoas e quando tinha resposta elas diziam não. mas essa é a minha opinião, então, se você tiver uma perspectiva diferente, uma experiência diferente, coloque aqui nos comentários para não ficar uma coisa muito enviesada. Mas é isso, essa foi a minha experiência em São Paulo, a minha impressão também é que a maioria das empresas e clínicas que trabalham com genética elas estão localizadas em São Paulo e no Rio, você teria que provavelmente se mudar para trabalhar nesses lugares. e se você considerou a ideia de trabalhar no exterior, então, a minha dica particular é junta dinheiro para fazer um dos cursos no exterior porque eu, tendo feito o curso da USP, não consigo emprego na área, pelo menos no Reino Unido e na Irlanda porque eu não tenho experiência direito, de acordo com eles e eu não consigo experiência porque eu não consigo os empregos recém-saídos da faculdade porque sempre tem alguém, algum candidato melhor seja porque eles têm mais experiência durante o curso ou então seja porque eles fizeram um curso que o empregador não tem que ter dúvida se vai ser reconhecido no futuro, então, uma pessoa que faz o curso britânico eles já sabem que daqui a dois anos a pessoa vai poder ser registrada ali no borde britânico sendo que no meu caso eu teria que trabalhar cinco anos antes de ser registrada e ainda assim tem empregadores que podem ter receio de o meu curso não ser reconhecido depois desses cinco anos então é uma grande dor de cabeça para todo mundo então eu acho que é um dos motivos que eu não recomendo o curso da USP mas é aquilo você tem que juntar muito dinheiro para fazer um desses cursos mas enfim eu acho que para mim foi meio que um barato que saiu caro porque se eu tivesse feito um desses cursos mais caros pelo menos eu já estaria ali trabalhando e ganhando dinheiro para pagar o que eu gastei para fazer o curso fora que tem que ter inglês fluente e aí você vai se mudar e ficar longe da sua família então é um monte de coisa para se levar em consideração então é desculpa pelo vídeo triste mas essa é a minha visão das coisas o máximo que a gente bom o que eu posso fazer é torcer para que as pessoas aqui nos comentários deem a visão delas e que seja diferente da minha e dê alguma esperança para vocês senão essa é a conclusão que eu tiro desse vídeo e da minha experiência que trabalhar com aconselhamento genético é recompensador é um trabalho bom poder ajudar as pessoas entender essas coisas complexas que servem para você mesmo também informação que serve para você mas no fim do dia não é uma coisa que você pode pensar que vai te dar muito dinheiro que vai te dar